Olá queridos amigos, no capítulo 10, Salomão adverte o leitor que cada ação tem sua respectiva reação. Toda causa tem uma consequência, seja favorável ou desfavorável. O rei expressa com carinho o valor das palavras e ações, como se fosse de sua própria experiência, um erro antigo. Ele alerta para a tragédia que será não praticar a virtude, por isso se esforça para mostrar todos os aspectos do nosso agir. Em primeiro lugar, Salomão mostra a influência que nossas ações têm em nossa reputação. O versículo 1 exemplifica, assim como a mosca morta faz exaltar mau cheiro e inutilizar o garunguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultícia. O pregador entende que na vida do ser humano as ações determinam sua reputação diante de todos, entretanto as más ações podem estragar muito mais. Esta é a diferença entre o tolo e o sábio, o controle dos desejos e das ações. Por outro lado, afirma que outra obra incoerente na vida do ser humano é não colocar as coisas onde elas pertencem. O versículo 6 lamenta que o tolo assenta-no em grandes alturas, mas os ricos estão assentados em lugar baixo. Muitas vezes o ser humano exige e ainda discrimina determinadas coisas sem entender o verdadeiro valor delas. Por alguma razão, Jeremias afirma que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. Há caminho que é o homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte, diz o provérbio 14. Além disso, Salomão aconselha o controle da língua como uma característica inerente do sábio. Ele afirma que falar muitas palavras não é sinônimo de sabedoria. O tolo multiplica as palavras, diz o verso 14. Falar também deve ser uma atividade responsável, pois assim como as ações, cada palavra implica a uma possível resposta. Finalmente, Salomão termina comparando a prudência de alguns com a impertinência de outros. Por causa da preguiça, o teto desaba. Nem em pensamento fale mal do rei. A forma como lidamos com as pessoas e as coisas, mostra que tipo de pessoas somos. Para economizar problemas, o sábio aconselha a ser dirigente em todas as ações. Ele diz, e ali no Novo Testamento, em 1 Coríntios 10, 31, está escrito, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. As pessoas tendem a apreciar mais o que fazemos do que o que dizemos. Somos chamados, então, para participar de uma vida mais excelente e a demonstrar esse chamado com as nossas ações, além de nossas palavras. Que as nossas ações honrem verdadeiramente a Deus, mostrando que somos filhos e filhas sábios. Ótimo dia para você e sua família. Ótimo dia. Ótimo dia. Ótimo dia. Ótimo dia. Ótimo dia. Ótimo dia. Ótimo dia.